A Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça vai destinar esse ano um milhão de reais para a criação de núcleos de justiça comunitária. Os núcleos são compostos por equipes multidisciplinares com profissionais de direito, de psicologia e de assistência social. O objetivo é criar espaços públicos para mediação de conflitos e ampliar o acesso à justiça em locais de maior vulnerabilidade social. Qualquer órgão da administração pública pode enviar propostas durante esse mês de julho. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Reforma do Judiciário, nos telefones que aparecem na tela. De Brasília, Carolina Becker.